Há 100 anos, em 19 de dezembro de 1914, nascia Olímpio de Sousa Andrade, em São José do Rio Pardo. Ainda menino, ele se deu conta da importância histórica de sua terra natal no interior paulista. Criou-se ouvindo falar da lendária cabana às margens do Rio Pardo, onde Euclides da Cunha, depois de ver de perto a Guerra de Canudos, se refugiara para escrever os sertões. Desse modo, o destino ligava o rapaz ao autor da extraordinária epopeia brasileira. E o que decorreu disso foi que, entre as paixões que cultivou na adolescência, Olímpio incluiu Euclides da Cunha e sua obra. A partir daí, consagraria a vida aos estudos euclidianos. Casado com Noêmia Ferreira de Andrade, com quem teve um casal de filhos, fez de sua própria casa um centro de estudos, onde escreveu os títulos que o situam como autor indispensável na literatura brasileira. Partindo da obra euclidiana, escreveu História e Interpretação de Os Sertões, que conjuga paixão e análise em mergulho profundo do tema. Seu arquivo, hoje sob a guarda do Instituto Moreira Salles, conserva vasto material de documentos, fichas, rascunhos. Euclidiana, colecionava tudo o que pudesse, de alguma maneira, evocar seu objeto de pesquisa. Tudo mesmo. Dentre os documentos, encontram-se cartas de Carlos Drummond de Andrade, que, a respeito da história e interpretação de Os Sertões, distinguiu o inteleto da amore do autor. Conhecedora muito, de sua devoção euclidiana, que não é culto emocional, mas esforço de pesquisa, análise e divulgação da obra, tenho agora, em sejo de manifestar a você, em papel passado, meu enorme apreço a seus trabalhos, em que a probidade, a lucidez e o senso crítico se aliam sob a influência daquele inteleto da amore que você recomenda para a perfeita assimilação do ensinamento de Euclides. A expressão italiana é de um verso da Vita Nova de Dante Alighieri e significa o conhecimento pleno derivado da experiência sensível, no caso, conhecimento pleno do amor. Mas Drummond a emprega no sentido da inteligência amorosamente aplicada. Não fosse isso e não teríamos o livro Caderneta de Campo, transcrição integral e anotada da caderneta de bolso em que Euclides registrou o que viu durante os 18 dias em Canudos. Está aí a gênese de Os Sertões. E quem logo soube reconhecer o trabalho de Olímpio foi, mais uma vez, Carlos Drummond de Andrade que em 31 de agosto de 1975 escreveu Sim, meu caro, é preciso que alguém o proclame. A memória literária de Euclides encontrou, afinal, o zelador e revelador de que estava carecendo. Essa caderneta, então, põe a gente emocionada e a emoção é dupla. Revive-se o dia a dia do escritor repórter e sente-se a amorosa vigília do seu devoto estudioso a decifrar no microfilme, sem prece e sem pausa, a miúda caligrafia dos apontamentos originais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL